Nossa primeira mulher a sonar diamante em carreira solo e na Junete, Diana Couto. Porque eu sempre sonhei, desde que eu entrei nesse negócio, eu imaginei como seria o meu time. Eu sonhei com um time de pessoas do bem, de pessoas positivas, de pessoas proativas, pessoas com vontade de fazer diferença no mundo, com propósito mesmo. Saber que você está no lugar certo, com as pessoas certas. Isso fez com que eu tivesse sempre mil por cento de certeza, porque eu tinha um porquê muito grande, eu sabia muito bem onde eu queria chegar. Tinha um foco muito grande e uma crença inabalável. I came from the mud, desert on my hands, oh, I've been running from the law, try to catch me all the night tomorrow. Os pais sempre me ensinaram em casa que o que a gente tem de mais importante é o nosso valor, é o nosso nome. Dinheiro a gente pode ganhar, a gente pode perder, mas quem a gente é não tem preço. Perder saúde pra ganhar dinheiro não faz sentido, eu tenho que estar em equilíbrio. Eu só vou estar feliz e plena quando eu estiver em equilíbrio com o meu corpo, com a minha mente e com o meu espírito. Então isso é sucesso pra mim. Quando a gente faz o que a gente ama, a gente não vê o tempo passar, a gente mergulha nesse universo. E foi o que eu fiz, eu mergulhei e aí vieram os maiores resultados. Eu sempre passo a Deus que eu nunca perco a minha essência e que nada mude quem eu sou. Porque eu acredito que esse é o nosso maior valor, que a gente vai levar daqui a quantas pessoas a gente fez mais feliz.